Olá, meu nome é Claudiane Rosa Gouveia, professora de Direito Penal, consultora jurídica e mestranda em direitos difusos e coletivos. Esta semana, no Saber Direito, estamos tratando das medidas de segurança. Relembrando um pouco a aula passada, nós vimos aí as espécies de medidas de segurança. Nós vimos que existem duas espécies de medidas de segurança, as medidas de segurança detentivas e as medidas de segurança restritivas. O tema de hoje, prazo e direito do internado em relação às medidas de segurança. Vamos aí dar início à apresentação do aluno. Temos Júlio César, obrigada Júlio, temos Larissa, obrigada Larissa, e temos Lucas, aqui conosco para prestigiar a nossa aula. Havendo dúvidas, identificar o tema e também o nome do professor e enviar um e-mail saberdireito.stf.jus.br Dando início à nossa aula de hoje, o que nós precisamos aí falar sobre medidas de segurança? O tema especial a essa aula é sobre prazo, prazo da medida de segurança. Muitas pessoas pensam que a medida de segurança, pelo Código Penal, está por prazo totalmente indeterminado? Está sim, está disciplinado dessa maneira. Só que nós veremos críticas a respeito do assunto. As medidas de segurança, muitas vezes, elas têm o caráter de ser perpétua. Isso quer dizer o quê? Enquanto perdurar, enquanto não cessar o grau de periculosidade do agente, a medida de segurança se faz jus e necessária. Assim, o que devemos entender? O prazo para o magistrado impor medidas de segurança tem um prazo somente mínimo, mas nada nos diz o prazo máximo. O legislador penal, ao impor medidas de segurança, ele nos trouxe suas formas, ele nos trouxe principalmente em relação à perícia médica. Quanto tempo valerá ou quanto tempo terá o psiquiatra forense ou até mesmo o médico forense para fazer, elaborar o laudo da perícia médica? Sabemos que a perícia médica é muito importante para as medidas de segurança. O prazo mínimo da medida de segurança, ele varia de um a três anos. Então, vejam só, nós não estamos falando aí do tempo da pena propriamente dito para um determinado crime. Até mesmo porque o juiz, ao proclatar, ao proferir uma sentença, ele fazendo por intermédio da imposição da medida de segurança aos imputáveis, nós precisamos ter aí uma característica própria, qual seja, saber que enquanto perdurar, enquanto não cessar o grau de periculosidade, a medida de segurança aí se faz jus e necessária. Ao passo que o legislador penal, ele tem essa preocupação relativa à medida de segurança. Nós vimos na aula passada que a medida de segurança detentiva, essa palavra de estudo, vai retirar a pessoa do inimputável, do convívio dos seus familiares, do convívio na sociedade, e adaptá-lo, onde? Num hospital de custódia, ou na falta deste, num hospital que tem aí condições de receber este inimputável. A crítica maior a respeito aí da medida de segurança está, o prazo que deverá ser aplicado. O legislador penal falou-se tão somente, trouxe tão somente o prazo máximo? Não, ele trouxe um prazo indeterminado. Então, o que devemos entender por esse prazo indeterminado? Tossem alguns doutrinadores algumas formas de pensamento no tocante. Será que teria que ser consoante a pena do crime que cometeu? Será que este prazo indeterminado da medida de segurança não deveria acompanhar a mesma regra do artigo 75 do Código Penal? Assim, vejamos. O artigo 75 do Código Penal, ele é claro. Jamais uma determinada pessoa pode ser privada de sua liberdade por mais que 30 anos a título de execução de pena. Isso significa dizer o quê? Se nós estamos falando que uma determinada pessoa imputável recebeu uma pena, ela não pode privar mais tempo que 30 anos para executar essa pena. Ou seja, a nossa legislação penal concede, já no artigo 75, que o prazo máximo, não de imposição de pena, o prazo máximo de execução da pena vai ser até os 30 anos. Então, vejam só. Os doutrinadores que criticam a respeito da medida de segurança por prazo indeterminado, eles citam em dois patamares, digamos assim, em duas questões. Ora, deveria ser por parte do crime cometido pelo inimputável, do crime cometido pelo semi-imputável, essa medida de segurança, será que não teria que ajustar-se aos moldes da pena mínima combinada para aquele crime? Ou seja, de uma pena em abstrato? Aquela pena que ainda não foi, digamos assim, para efeitos de sanção penal calculada? Não menos distante, existem outras figuras, outros posicionamentos de doutrinadores, que tecem comentários dizendo o quê? A medida de segurança, nada mais do que justo, não tem mesmo um prazo determinado para se findar. Ora, por que isso? Porque nós estamos tratando não de pessoas que necessitam de ressocializar-se, nós estamos tratando aqui de pessoas que necessitam o quê? Readequar-se, junto com os seus familiares, junto aí à sociedade, e isso pra nós é muito importante. Não é, na verdade, a lei que vai determinar quando cessar a medida de segurança. A medida de segurança cessa tão somente, enquanto não mais existe o grau de periculosidade. Não mais existe aí esse juízo de reprovação da conduta, mas não por efeito de consciência, de vontade, mas nós estamos falando aí, a partir do momento que aquele comportamento, sem consciência, sem vontade, está motivado, digamos assim, por uma questão de doença mental. Uma questão aí que a pessoa está acometida, ela é portadora de deficiência mental. Então, vejam bem, isso traz pra toda a sociedade uma intranquilidade. A sociedade tem como meio a defesa social, e o Estado, nós já vimos, impõe aí a sanção penal. Só que nós precisamos deixar muito claro que alguns doutrinadores entendem a inconstitucionalidade deste prazo, da medida de segurança, porque a lei, ela é clara. Ela determina que a perícia médica, essa sim tem prazo para acontecer. deve ser entre, a partir de um ano, a três anos, no mínimo. Isso significa dizer, mesmo quando o interessado requer, mesmo que seja anualmente. O magistrado, ao impor a medida de segurança, ele o faz não somente aí, em relação ao juízo de reprovabilidade da conduta, mas pelo comportamento aí, derivado de uma pessoa sem capacidade. Ele tem que analisar todas as características também que estão ao redor do crime. Como nós já vimos, primeiramente, o que precede a medida de segurança, a sua aplicação, é haver um crime. O prazo para a medida de segurança tão falado aqui, por nós e também pelo Código Penal, ele vai ter um prazo mínimo justamente para determinar se a pessoa necessita ainda de perícia médica, continuar, na verdade, sujeitando-se a tratamentos ambulatoriais, ou até mesmo a internações, ou, por sua vez, ela já está livre. Esta palavra, livre, nós temos que prestar muito bem atenção, porque é responsabilidade do Estado colocar uma pessoa de volta à sociedade, uma vez que ela ainda oferece perigo, uma vez que ainda há presumida a sua periculosidade, ou seja, a sua conduta tem, o seu comportamento é revestido de circunstâncias que são passíveis de trazer a potencialidade de futuros crimes. Por bem, vimos que a lei não determina um prazo máximo para a medida de segurança. Por que, então, determinar um prazo mínimo? Essa é uma pergunta que eu não quero calar-se. Esse prazo mínimo, por quê? Ninguém será submetido à medida de segurança se não houver provas nos autos aí do laudo pericial que ateste o grau de enfermidade, o grau aí de delinquência, praticamente. Só que a medida de segurança, ela vai precisar de perícia médica a partir de um ano. Isso significa dizer o quê? Se a pessoa recebeu uma medida de segurança, hoje o juiz prolatou a sentença, esse prazo começa a contar a partir da sentença transitada em julgado. E nós vimos, o que é uma sentença transitada em julgado? É aquela sentença, ou, digamos aí, aquela palavra final do magistrado que só falta a pessoa atender o chamamento da justiça, não mais cabendo nenhum grau de recurso. Então, se na sentença o juiz prolatou aí, determinando a aplicação da medida de segurança, o faz, e a partir da data da sentença transitada em julgado, um ano decorrido esse período, é que, por sua vez aí, teremos a perícia médica. É lógico que este prazo, ele não é único tão somente, porque a lei determina que também, quando requer a parte interessada, pode a perícia médica se dar de ano em ano. Isso significa dizer o quê? Atendendo sempre as necessidades do agente inimputável. Vocês se recordam que, nas aulas passadas, muitas das vezes, eu parei aí, e passei pra vocês a seguinte posição. Essas pessoas estão sendo consideradas marginalizadas. Essas pessoas estão sendo consideradas, pelo olhar da lei, um criminoso nato. E quando nós estamos falando de criminoso nato, houve-se até um tempo, e nós temos as figuras de dois estudiosos na área, o Henrico Ferri, e o César Lombroso, que trata aí, dos loucos propriamente dito, ou seja, da personalidade do homem. Há quem diga que o homem nasce com uma índole criminosa. Isso significa dizer o quê? Ele se desenvolve, ou seja, o comportamento humano criminoso, o advem, com o meio em que ele vive. Outro, por sua vez, defende a posição, de que nós todos nascemos com índole criminosa. Podemos ou não desenvolver, no momento de nossa vida, no momento de ira, no momento de ódio, no momento de raiva, no momento de amor. Então, nós precisamos prestar atenção, até mesmo porque, houve-se uma época, que o criminoso nato, ele tinha um perfil. Testas largas, olhos desbugalhados, olhar não direto, orelhas grandes, estatura mediana. É lógico que o nosso Código Penal, não se atenta para esse lado. Nós não estamos aqui, tratando do somente criminoso, nessa potencialidade. Para nós, independentemente, do crime que ele cometeu, se ele é portador de deficiência mental, ou desenvolvimento mental incompleto, ou retardado, devem, obrigatoriamente, merecer por parte do Estado, uma atenção diferenciada. Até mesmo, pelo princípio da isonomia, pelo princípio da igualdade. Tratar aqueles, na medida de sua igualdade, e os desiguais, na medida de sua desigualdade. passemos, então, a falar, que a medida de segurança, ela não tem outro fim, a não ser, tratar-se, a não ser, aí, ter a característica de tratamento, em busca de uma cura. Porque aqueles que, por toda a sua vida, por toda a sua geração, não conseguirem, readaptar ao convívio da sociedade, essas pessoas que elas não conseguem, mesmo diante de tratamentos, ambulatoriais, internações, elas não conseguem voltar ao convívio da sociedade. Por quê? Porque elas ainda oferecem riscos, a essa sociedade. Potencialidade, de novos crimes. Isso, para nós, é muito importante. Por quê? Porque nasce para o direito penal, sempre acompanhá-las. Nasce para o poder público, para o Estado, em especial, o tratamento dirigido, especializado a essas pessoas. Nós veremos, que os inimputáveis, a partir do momento que eles recebem, medida de segurança, eles são denominados de internados. Então, vejam só. A lei determina, que o internado, ele deve ser tratado, nas mesmas medidas, com os mesmos direitos, que uma pessoa maior, capaz, com discernimento tem. Isso significa dizer o quê? O internado, tem os seus direitos, na mesma proporção, na mesma medida, que aquele que recebe, aí, uma pena, e vai, executá-la, diante, aí, do regime prisional. Mas, vejam só. Quando nós estamos falando, aí, dos direitos do internado, primeira coisa, que nós temos que prestar, muita atenção, é em um artigo, no Código Penal, que eu não posso deixar de ler. Vamos lá? Vejam só. O artigo 99, do Código Penal, já traduz, direitos do internado. Se aqui mesmo, vamos interpretar um pouco, essa norma penal. Direitos. Ninguém retira, dos inimputáveis. Caráter inafastável, de obrigatoriedade, por parte do Estado, em estabelecer. Esses direitos. Vejam bem aqui, direitos do internado. Internado, nós já vimos, porque eles denominam, eles se sujeitam, aí, à internação, em hospital de custódia. Artigo 99, o internado será recolhido. Isso quer dizer, que ele não está livre, ele está subjúdice. Ele está em tramuros, o que nós denominamos, de hospital de custódia. Vejamos então. o internado será recolhido, a estabelecimento dotado, de características hospitalares, e será submetido, a tratamento. O que nós devemos entender? Por sua vez, se a própria legislação penal, não lhes tira, esse direito máximo, se a própria legislação penal, diz, estabelecimento dotado, de informações, de condições, que lhe vai ajudar, a readequá-lo, na sociedade, é preciso que nós tenhamos, também, executores, bastante aí, e, na verdade, voltados à área da saúde. Executores, dessa medida de segurança, aptos, também, a exercitar, essa prática. Não basta existir, a medida de segurança. Nós precisamos verificar, quando nós, estamos, igualando aos direitos do internado, significa dizer, que receberão, os mesmos direitos, daquela pessoa, que está privada, da sua liberdade, e integrante, o é, de um sistema carcerário. Essas pessoas, elas têm direitos, aí, à saúde, elas têm direito, aí, conversar, isoladamente, no âmbito, de um sigilo, com o seu advogado. Essas pessoas, elas têm direito, a um trabalho, remunerado. Isso tudo, que eu estou falando, para vocês, também, será dirigido, ao internado. Quando nós, estamos falando, em direitos, no internado, nós não podemos, esquecer, que a lei, de execução penal, tem que, garantir, esses direitos. E o faz, por intermédio, primeiro lugar, de lhe conceder, um local, apto, a recebê-los. local este, que vai facilitar, nessa execução. E profissionais, da área da saúde, que estão, também, motivados, a ajudar, no exercício, de readaptação, dessas pessoas. Não, não basta, a medida de segurança, existir. É preciso, que o Estado, lhe aplique, com segurança. segurança. Até mesmo, porque o artigo 96, inciso 1º, do Código Penal, traz, que se não houver, porventura, casa, como nós chamamos, aí, um hospital, de custódia, isso significa, dizer, que eles estarão, sujeitos, outros estabelecimentos, congêneres, outros estabelecimentos, adequados. E o que vem, a ser, esses outros, estabelecimentos, adequados, com as mesmas, instalações, apropriadas, para receber, essas pessoas, dos inimputáveis. São pessoas, portadoras, de deficiência mental, são pessoas, que necessitam, deste fim curativo, deste tratamento, aí, ambulatorial. Pois bem, voltando um pouco, ao tema, prazo, a pessoa, ela fica, em dúvida, não é pena, é medida de segurança, mas é uma sanção penal, perfeito. Nós vimos, que a sanção penal, é um gênero, do qual, saem as espécies, de pena, ou medida de segurança. Nós, precisamos verificar, os fins, que cada uma, busca. Nós, vimos, em aulas passadas, que o fim da pena, a finalidade maior, da pena, é de prevenção, e voltada, única e tão somente, recaindo, aí, sobre o infrator da norma, o que nós chamamos, de prevenção especial. Aqui, nós também, temos destinatários, certos e determinados, quais sejam, os inimputáveis, e os semi, imputáveis. Mas, precisamos, prestar muita atenção, que a medida, de segurança, para ser, aplicada, não pode ser, em prisão domiciliar. O Estado, é obrigado, a oferecer, instalações, corretas, instalações, voltadas, a determinar, a essa execução. Sob pena, de confrontar, com o princípio, da isonomia, e também, confrontar, com o princípio, da individualização, da pena. Embora, eu tenha, acabado, de falar, do princípio, da individualização, da pena, do princípio, e da isonomia, mas, tudo isso, também, ampara, o inimputável. Todos esses, princípios, amparam, o inimputável. Ora, vejam só, se nós, estamos falando, que eles, tem a diferença, de serem considerados, não executando, não condenado, que está sujeito, a um estabelecimento, prisional, mas, são pessoas, aí, voltadas, ao cumprimento, de uma regra, com fins terapêuticos, tranquilizantes, vale dizer, que também, os mesmos princípios, a eles, serão, admitidos. Numa outra, seara, para nós, falarmos, ainda, da problemática, a respeito, da aplicação, da medida de segurança, existe, uma aplicação, mínima. Até mesmo, em sala de aula, pela minha experiência, muitos alunos, me deparam, e falam, professora, por que, nós não temos, um prazo máximo, da medida de segurança? Por que, só um prazo mínimo? Justamente, porque, são medidas, terapêuticas. Justamente, são medidas, estas, de fins curativos, que somente, terão, aí, um prazo mínimo, por quê? Para efeito, de nós verificarmos, ainda, se perdura, a insanidade mental, se nós, ainda, verificamos, se há, ainda, o grau, de periculosidade, se a pessoa, ainda, está, acometida, daquela, doença, mental, nós, não temos, que falar, em cessação, da medida de segurança. Agora, em relação, ao prazo máximo, por um outro lado, nós, também, não podemos, ficar sujeitos, a aplicar, a medida de segurança, por um prazo mínimo, no tocante, aí, a pena, no tocante, ao crime, melhor dizendo, que ele cometeu. Por quê? Porque, não vale dizer, que a medida de segurança, aplica-se, pelo grau de culpabilidade, nós já vimos, aplica-se, pelo grau de periculosidade. Uma outra questão, que nós, não devemos, esquecer, a medida de segurança, ela tem uma legislação, pertinente, como nós vimos, está, tanto, tanto prevista, no código penal, como está prevista, na lei de execução penal, como também, tem, dispositivos, outros, código de processo penal, código penal militar. A medida de segurança, ela, é, assegurada, ela, é, determinada, pelo poder público, e o faz, por intermédio, de uma ação penal. Só que, vejam bem, e os semi-imputáveis? Nós já vimos, eles também, aí, são, digamos assim, são portadores, de alguma deficiência, que somente, no momento da ação, omissão, lhe reduz, a capacidade de entender. Ou, se não são portadores, de alguma deficiência, lhe, sobrevém, um acometimento. mas, isso, nós precisamos, dirimir essa questão, ora, somente, no momento, da ação, ou da omissão. Somente, ao tempo do crime. Eles não têm, a plena capacidade, portanto, esta está diminuída, esta está reduzida. E, por sua vez, recebendo pena, ou medida de segurança. Em relação, aos direitos, do internado, ainda, esse tema, nós precisamos, prestar muito bem, atenção. Porque, tem que ter, uma legislação específica, que determina, a medida de segurança, o que nós temos. Temos, que ter, aí, meios, para executá-la, o que o Estado, embora, muitas das vezes, está deficiente, mas, ainda, existe. E, já, até, adiantou, prevendo, que, na falta, de hospitais de custódia, será feito, por intermédio, de outros estabelecimentos, adequados. Desde, não esqueçam, desde, que não falte, as instalações próprias, para a execução, da sanção, para a execução, aí, da medida de segurança. A lei de execução penal, traz, aí, digamos, em ponto principal, o princípio da isonomia, o princípio igualitário, tratar a todos, na mesma proporção. Se, porventura, um condenado, um detento, um executando, tem direito, aí, à saúde, à alimentação, a um trabalho remunerado, tem direito, aí, receber seu advogado, em sala, aí, sob sigilo. Nada mais do que justo, tudo isso, refletir, também, as pessoas dos inimputáveis. Não para ressocializá-los, como tem, aí, a finalidade, no estabelecimento prisional. Mas, com a finalidade, de readequá-los, readaptá-los, livrá-los, aí, ter um tratamento específico, de cura. Porque, ninguém, vai receber, medida de segurança, se não precisar, desse tratamento terapêutico, desses FIIs curativos. Outra questão, muito importante, que nós, sempre falamos, aí, da medida de segurança, e como ela deve ser, executada, é justamente, em relação, qual é o grau, de deficiência. Né? Então, nós temos, aí, o próprio diretor, do estabelecimento, de hospital de custódia, ele é, o médico, nas suas mais, denominadas, aí, acepções, ora, psiquiatra, forense, ora, uma pessoa, que, justamente, aí, trata, daquela deficiência, daquele cometimento, daquela perturbação mental. Então, vejam bem, vocês, a importância, de ter uma legislação, pertinente. Dando continuidade, vamos verificar, se os nossos colegas, aqui, se os nossos alunos, têm perguntas a fazer. O prazo da medida de segurança, pode ser o mesmo, da pena imposta? É, muita, muita, pessoas, fazem esse tipo, de pergunta, né? É como nós, estamos falando, agora há pouco. Nós não podemos, aí, relacionar, o grau de culpabilidade, por a quantidade, ou qualidade, do crime, em si. Há muito mais, para analisar. Imaginem vocês, se pelo, se não for, pelo artigo 75, do código penal, se nós formos, aplicar, uma medida de segurança, tornando-se, aí, passível, de execução, passível, de adaptação, a essas pessoas, num hospital, necessariamente, para esse fim, diante da pena, para o crime, que ela cometeu. Então, é aquilo, que nós, precisamos, prestar atenção, para não perder, o seu foco. Muitas vezes, pode, logicamente, a execução, da pena, haver, sido, cessada, pelo seu, cumprimento, mas, a medida de segurança, não. A medida de segurança, ela não tem tempo, certo, para ser aplicada. Então, não há que se falar, ao mesmo tempo, quando nós estamos, aí, adequando, ao tempo da pena. Este, é uma questão, muito importante, que os nossos tribunais, têm, defendido, simplesmente, o seguinte sentido. Será, que o inimputável, ele não necessita, de um prazo maior, que não seja, a pena, propriamente dito? ao tempo do crime, para aquele crime, apenado com X tempo, nós não temos, de maneira alguma, essa, digamos, ligação. Porque, pode, um determinado crime, ser apenado, com uma pena X, Y, Z, e, ainda, perdurar, o grau de periculosidade, à pessoa. Então, nós precisamos, aí, prestar, muito bem, atenção. Porque, há, sim, antigamente, bem antes, aí, nos primórdios, os toxicômonos, habituais, né? Quando nós estamos, falando, aquelas pessoas, totalmente, sem discernimento, capacidade mental, aí, desajustada, essas pessoas, aí, elas ficavam, muitas vezes, esquecidas. Muitas vezes, eram menosprezadas, muitas vezes, aí, sem, ao menos, saber, se haviam, ou não, conseguido, cessar, o seu grau de periculosidade, se eram ou não, passíveis, de novos danos, a novos bens jurídicos. Então, nós precisamos, prestar muito bem, atenção, que ligação, ao crime, propriamente dito, não há que se falar. É um prazo, indeterminado, ou seja, enquanto perdurar, enquanto não cessar, a medida de segurança, não se faz, aí, extinta, a medida imposta a ele. Vamos para mais uma pergunta? Professor, os direitos do internado, devem ser considerados, como de caráter subjetivo? Nossa, que pergunta interessante, viu? E como devem ser considerados, de caráter subjetivo? Antes de ser, relativos ao internado, antes de ser, aí, circunstâncias, aplicadas ao internado, são direitos. independentemente do que se propõe, independentemente do que se busca, do que se quer. Quando nós estamos falando de direitos, nós estamos falando em garantias. Nós estamos falando o quê? Que a pessoa precisa reunir, essas condições, essas garantias. E se é ainda, o nosso tema, direitos do internado, é lógico que são garantias. É lógico que são, de caráter subjetivo. É muito importante, nós sabemos, que a ele, é obrigatório, essa aplicação. Então, é direito, sim, subjetivo do condenado. Assim como é direito subjetivo, aí, do internado. Nós estamos fazendo uma comparação, entre internado, e condenado, executando, da pena. se são pessoas, que têm a segregação, se são pessoas, que saem do convívio da sociedade, e são inseridas, num contexto, ora, prisional, ora, buscando, aí, a cura, por a deficiência, nada mais justo, aí, serem, adeptos, digamos assim, dos direitos, que lhe acolhem. Mais uma pergunta? Por que a medida de segurança, né? Tem caráter de perpetuidade, para alguns doutrinadores. Perfeito. Nós vimos, quando nós estamos estudando, aí, penas, nós vimos um princípio, que é o princípio da proporcionalidade da pena. E também vimos outros princípios, aí, que justamente, também, é o princípio da humanidade da pena. Por que que eu estou falando desses princípios, para responder essa questão? Este caráter perpétuo, é totalmente proibido, em matéria de direito penal, no Brasil. No Brasil, não se pune alguém, imputando-lhe, um caráter de perpetuidade. Não confundam aqui, pena perpétua, com o prazo máximo, que nós falamos, de 30 anos. Nós precisamos saber o seguinte, se nós falamos do caráter perpétuo, significa dizer, que são pessoas esquecidas. São pessoas que estão, subjúdice, mas, muitas vezes, necessitando, se for o caso de pena, necessitando de uma execução penal, imediata, e, se for o caso de medida de segurança, necessitam, de perícia médica, para atestar, se o grau de periculosidade, ainda persiste. Se pessoas essas, que ainda oferecem graus de risco, à sociedade. Então, vejam só, quando nós estamos aí, tratando da medida de segurança, este caráter de perpetuidade, é totalmente aí, legítimo, aplicar dessa maneira, e entender dessa maneira. Primeiro, o momento, por quê? Não temos como, deixar de falar, não é pena. Segundo, local, ou melhor dizendo, segundo lugar, nós não podemos aí, falar, em caráter de perpetuidade, uma vez, que a sanção penal, de medida de segurança, ela tem prazo indeterminado, o próprio código penal, já nos traduz, essa forma. Ou seja, este prazo indeterminado, somente cessará, enquanto, perdurar, ou não, a medida de segurança. Pra nós, não é, ou não. Isso significa dizer o quê? Enquanto, não mais, tivermos aí, o grau de periculosidade. Ou seja, quando a medida de segurança aí, não fizer aí, por merecer. Vejam só, a extinção da medida de segurança, se dá em dois motivos. Quando a pessoa, já tiver, por sua vez, cumprindo, ou melhor, cumprindo toda a pena, a execução da pena, ou, por sua vez, não há mais, nenhum risco, oferecido à sociedade. Significa dizer, que a medida de segurança, só terá, determinação própria, quando, a perícia médica, que é, o meio indicativo, de persistência, de periculosidade. de persistência, de acometimento aí, de uma doença psicológica. Havendo, portanto, a persistência da medida de segurança, independentemente do prazo, seja prazo este, que a própria pena, está, determinando para um determinado crime, seja em relação, ora, advindo do artigo 75 do Código Penal, que determina, que ninguém pode ser privado, da sua liberdade, por mais que 30 anos, a título de execução de pena. A medida de segurança, ela tem seus fins próprios, por isso, necessita de um prazo, indeterminado, enquanto não alcançar a cura, enquanto não alcançar, o tratamento, é que ela se propõe, enquanto essa pessoa, estiver, digamos assim, ainda, sendo causador, de uma potencialidade, de dano, a medida de segurança, é, o meio, mais certo, e obrigatório. Então, nós vamos, dar em seja agora, a leitura, muito importante, de um artigo, que, não é do Código Penal, é da Lei, de Execução Penal. Vejamos só. O artigo 99, da Lei, 7.210, de 1984, ele é claro. Vejam bem. O hospital de custódia, e tratamento psiquiátrico, destina-se, aos inimputáveis, e semi-imputáveis, referidos, no artigo 26, e ser parágrafo único, do Código Penal. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto, no parágrafo único, do artigo 88, desta lei. O que significa, então, dizer, no que couber? Tem que, a legislação, ser pertinente, e buscar sempre, as localizações, as instalações, serem próprias, para buscar, essa readequação. E ainda, vejamos, o exame psiquiátrico, e os demais exames, necessários ao tratamento, serão, vejam só, obrigatórias, será uma palavra aqui, vejam só, são obrigatórios, para todos os internados. Isso é muito importante, porque não pensem vocês, que aqueles, aquelas pessoas, dos inimputáveis, que cumpriam, que por sua vez, praticaram crimes, mais graves, estão sujeitos, aí, à perícia médica, e os que, por sua vez, praticaram crimes, menos graves, não estão sujeitos, à perícia médica. Ambos, estão sujeitos, à perícia médica. O que nós, temos que dar continuidade, na leitura, o tratamento, ambulatorial, previsto, no artigo 97, segundo a parte, do código penal, será realizado, no hospital, de custódia, e tratamento, psiquiátrico, ou em outro local, em dependência, médica, adequada. Então, vejam bem, a legislação, é pertinente, mas, nós precisamos, ter uma execução, penal, também pertinente. Nós, não podemos, aí, simplesmente, adequar, a pessoa, no hospital, se, a partir do momento, esse hospital, não lhe tem meios, para recebê-la. Até mesmo, porque, as pessoas, que trabalham, nesse hospital, são pessoas, que estão próprias, o exercício, das suas funções, é receber, esses inimputáveis, essas pessoas, que precisam, dos mesmos tratamentos, do que um condenado, dos mesmos direitos, que um condenado. A partir do momento, que nós vimos, que a própria lei, de execução penal, traz, os direitos, as garantias, digamos assim, que o internado tem, o legislador penal, não ficou, ao livre-arbítrio, tão somente, de determinar, ou uma, ou outra forma. Isso quer dizer o quê? Não basta, também, haver um estabelecimento próprio, para receber essas pessoas. É preciso, que esses estabelecimentos próprios, esse hospital, de custódia, seja, revestido, de segurança. porque, essas pessoas, estão colocadas, estão subjúdice, aos olhares da justiça, e portanto, necessitam, de acompanhamento. Nós vimos, também, que a execução, pode se dar, até por meio, aí, de uma clínica médica. No caso, aí, dos semi-imputáveis. Clínica médica, esta, que, por exemplo, os levam, aí, a uma desintoxicação. Por que praticaram o crime? Por efeito, de uma substância, entorpecente. Por efeito, de um alucinógeno. Por efeito, de um álcool. E necessitam, de devido, tratamento, ambulatorial. Voltando, para finalizar, no tocante, aí, ao tempo, da medida de segurança. Nós, temos, vários, doutrinadores, que defendem, a posição, que não pode, ultrapassar, a medida de segurança, por mais que 30 anos. Não é execução de pena? Não é execução de pena. Mas, é o prazo máximo, determinado, pelo ordenamento jurídico penal, é o prazo máximo, que a nossa legislação penal brasileira, tem, de privar a pessoa, da sua liberdade, a título de uma execução. Mas, professora, não estamos executando, uma pena. Concordo, não estamos executando, uma pena. Mas, significa, dizer, que essas pessoas, elas não podem, então, somente ser colocadas, a partir de 30 anos, de volta ao convívio da família, ou da sociedade. Uma vez, que elas ainda, oferecem riscos. Uma vez, que elas não estão, cumprindo pena. Elas não estão, buscando a sua, ressocialização. Elas, necessitam, de fins terapêuticos, curativos. Então, a medida de segurança, por prazo indeterminado, é a medida, mais certa. embora, embora tenhamos aí, questionamentos, nós tenhamos aí, várias pessoas, da área do direito, e não só da área do direito, que defendem a posição, que essas pessoas, elas não podem ficar esquecidas. Essas pessoas, elas têm o direito, de voltar ao convívio da sociedade. Mas, a partir deste momento, a defesa social, por parte do Estado, é garantir, é manter, essa paz social, livre, de futuros danos, livres, de futuras possibilidades, aí, danosas. E, não vamos aí, esquecer, que essas pessoas, dos inimputáveis, eles, na verdade, oferecem, danos, independentemente, de crimes, quaisquer que sejam, de quaisquer naturezas. Por quê? Eles não sabem, distinguir o certo do errado. Eles estão, acometidos, por doença, mental. Não tem como, além, exigir, um outro comportamento, que não fosse, o criminoso. Então, necessitando, sim, da aplicação, de medida de segurança, por um prazo, que não deve ser, do crime, propriamente dito, que eles cometeram. Por mais que seja, uma pena mínima, em abstrato, aquela pena, aplicado, no seu mínimo legal. Também, por um outro lado, não podemos, aí, tratá-los como, marginais, como, esquecidos, e sujeitando-os, há 30 anos, tão somente. Porque, eles vão voltar, ao convívio da sociedade, e vão, aí, praticar novos crimes. Uma vez, que há, perturbação mental. Uma vez, que o estado, psicótico, ainda persiste. Nós não estamos, falando de pessoas, totalmente curadas. Nós estamos, falando que a perícia, médica, uma vez, que ela foi, aplicada. Ou seja, de ano em ano, requerida, pelo interessado. Ou seja, de um, a três anos, ela, atestou, ela, concluiu, os médicos, aí, psicólogos, psiquiatras, forense, determinaram, a situação da medida de segurança. Então, é importante, nesse momento, nós termos, aí, a consciência, da aplicação da medida de segurança. Não para ressocializar, mas para o convívio normal, com essas pessoas. Vamos, então, dar uma pequena, passada, digamos assim, passagem bem rápida, pelos nossos tópicos de hoje. verificamos a questão polêmica, sobre o prazo indeterminado, da medida de segurança. Ao caráter de perpetuidade, vedação pela lei maior de pena, de caráter perpétuo. As medidas de segurança, são previstas, e não culminadas, pela lei penal. E os direitos do internado, que estão presentes, no artigo 99, da lei de execução penal. Pela leitura, deste pequeno roteiro, nós vimos, a importância do Estado, em, aplicar, executar, e manter, a medida de segurança. Nós não podemos, jamais, aceitar, uma sociedade, que comunga, com essas pessoas, que convivem, com essas pessoas, e necessitando, essas pessoas, aí, de um especial, fim curativo. Essas pessoas, a partir do momento, que elas necessitam, das medidas de segurança, é porque elas, também, praticaram crime. Mas, não com vontade, com elemento volitivo, não, por sua vez, querido, objetivado, mas, justamente, por não ter, aí, o senso, de responsabilidade. Não saber, distinguir, o certo, do errado. Então, vimos, que, independentemente, da aplicação, da medida de segurança, seja, por prazo determinado, ou não, embora, a nossa legislação, não fale, em prazo máximo, e somente mínimo, e assim mesmo, para averiguar, através de perícia médica, se ainda persiste, o grau de periculosidade, nada mais, do que justo, aplicar a medida de segurança, buscando, seus fins, buscando, seus meios, e o mais importante, não retirando, dos inimputáveis, o seu direito. Direitos, esses, que tem que preservar, através dos princípios, relativos à pena. Princípio da legalidade, princípio da intranscedência, da pena, princípio da proporcionalidade, e princípio da individualização. Aplicando-se, caráter perpétuo, da medida de segurança, estaríamos indo, contra, o princípio da humanidade, que veda, que proíbe, através do seu artigo, 5º, inciso 47, a linha B, da Constituição Federal, que é vedado, totalmente, aí, penas cruéis, penas difamantes, penas de banimento, e justamente, penas de caráter, perpétuo. Então, vejam só, a importância, da medida de segurança, a sua aplicação, enquanto, perdurar, enquanto, não cessar, o grau de periculosidade. Assim, nós temos que ter a certeza, que o prazo existe, prazo este, para ser aplicado, independentemente, da preocupação, da cessação. Isso significa, dizer, que a medida de segurança, ela vai ser aplicada, por quaisquer prazo. ou seja, para um prazo indeterminado, sim, valendo aí, os direitos da sociedade também. Não esqueça, eventuais dúvidas, enviar e-mail para, saberdireito, arroba, stf.jus.br. Quem quiser rever, as aulas, é só, acessar, www.youtube.com, barra, saberdireito, aula. Convido-lhes ainda, para assistir outros programas, da família Saber Direito, através aí, dos seguintes endereços, www.youtube.com, barra, saberdireito, responde. E também, www.youtube.com, barra, saberdireito, debate. Convido vocês, a nossa próxima aula, estarmos todos presentes. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.